Bom, acho que o elemento determinante num desenho de uma comunidade planejada e sustentável é exatamente o que a gente está discutindo aqui nessa mesa. É minimizar o impacto da mobilidade urbana na cidade. Eu acho que esse é um dos principais fatores. Quando você traz a qualidade de vida através do modelo que a pessoa fique naquele mesmo lugar, você está minimizando o impacto que ele vai usar o automóvel, poluir o meio ambiente, vai usar o próprio transporte público, que também tem o seu fator de poluição, mesmo o elétrico, você precisa gerar aquela energia elétrica de alguma forma para andar no metrô. Então, você minimiza esse impacto. E outros aspectos também são possíveis para melhorar essa eficiência da sustentabilidade desse desenho urbano. Alguns deles são o melhor desenho de acesso a esse comércio, a esse varejo, minimizando essa possibilidade do impacto. Uma melhor orientação dos edifícios, do plano urbano, em relação à insolação, em relação à ventilação, melhor qualidade dos espaços públicos, trazer maior permeabilidade, não em detrimento ao menor adensamento. Você pode ter muito adensamento e manter aquele bairro permeável, usar pavimentos menos impermeabilizantes. Tem várias situações. Promover e incentivar o uso da bicicleta para evitar que o cara... Ele precisa fazer um percurso de dois quilômetros. Se ele tem uma estrutura muito boa para ele percorrer esse caminho de bicicleta, ele vai de bicicleta em vez de usar o carro num dia que não tem muito sol ou não está chovendo. Então, você tem diversos recursos de desenho urbano que podem ajudar muito nessa busca da cidade mais sustentável. Vou só fazer uma complementaçãozinha ao que o Cláudio estava falando, muito na linha do que ele está falando. Acho que, quando a gente fala em um condomínio fechado ou ele em si, você tem uma eficiência no retorno do que foi investido muito rápido. Ele retorna para você rapidamente. Quando você começa a pensar no desenvolvimento de bairros de uso misto, eles, no tempo, têm um investimento maior e o retorno deles se dá... Mais alongado. Mais alongo prático. Você precisa realmente ter o desenvolvedor urbano, tem que ter o pensar na forma paciente. O capital, o retorno desse capital é paciente. Porque ele vai ter que incentivar a formação desse bairro ao longo do tempo. E onde está o ganho que se vê? É nas diversas fases. É saber aproveitar. Ter um bom projeto e, através desse bom projeto, ele se tornar um projeto onde haja uma ocupação que permita o desenvolvimento desse uso misto. Você saber aproveitar a rentabilidade das diversas fases com ganhos reais. Mas o capital, o retorno é paciente mesmo. Pegando uma carona nisso, Bicudo, e pegando também o que o André falou, eu fico impressionado como, toda vez que a gente fala em sustentabilidade, imediatamente a gente é remetido a essa questão da sustentabilidade ambiental. Eu tenho discutido esse assunto nos nossos projetos e também em participação que a gente tem tido em outros projetos de mais longa duração, como concessão dos aeroportos, estradas e assim por diante. A nossa leitura é que a sustentabilidade nasce na sustentabilidade econômica. Eu preciso gerar emprego e renda. Se eu não tiver emprego e renda, eu não tenho pessoas que moram e que querem morar mais adequadamente e que querem ter uma ascensão aspiracional. Essa adequação de uma sustentabilidade de emprego e renda é uma sustentabilidade econômica que favorece que uma cidade continue gerando atratividade para as empresas complementares. Esse dinheiro traz uma sustentabilidade social, porque eu começo a entender e começo a viajar e começo a olhar o mundo de uma maneira diferente e acabo aterrissando na sustentabilidade ambiental, que é o reconhecimento de como o mundo precisa ser preservado, como que o verde precisa ser preservado, como que a permeabilidade do solo, tratamento de água, economia de energia e assim por diante. Mas o nascimento disso está na questão econômica e que não é tratada com essa veemência... É o contrário. É o contrário. É o contrário. O desenvolvimento econômico normalmente é tratado como vilão. Como vilão. Como vilão. Então, a gente olha uma cidade e compara essa cidade com cidades irmãs, e a primeira coisa que a gente olha é a questão de empregabilidade, crescimento de empresas e de empregos, que refletem no PIB e que refletem na renda dessa pessoa. Essa pessoa é que vai comprar a casa, o automóvel e tal, e vai reconhecer uma necessidade social de ter naquele ambiente dele o verde. Vai ter que reconhecer que é de bom tom que eu preserve e que eu use a água tratada, que eu faça uma reciclagem, enfim. Então, eu fico sempre preocupado com essa dissociação da sustentabilidade, onde fica uma sustentabilidade do verde, teórica, preservação, não sei o quê. Tudo aquilo que gera riqueza, que é o funcionamento da economia, é tudo visto como um grande vilão da sustentabilidade. Agora, se a gente for pensar como é que a minha filha sempre vem com essa leitura que traz da escola, porque os capitalistas, na época da Revolução Industrial, eles escravizaram os funcionários que viviam naquele paraíso idílico que era o campo, viviam morrendo de fome. A sociedade nunca foi tão pobre como era naquela época e as pessoas... Quer dizer, o desenvolvimento econômico, ele é o que proporciona claramente a possibilidade da sociedade de se organizar, respeitar o meio ambiente. Evidentemente, que é um desenvolvimento econômico pensado de forma racional. Agora, quando as pessoas falam que o varejo, o consumo, o automóvel... Parece tudo como vilão. Você viu, todo mundo é vilão. Então, se isso não existir, nós vamos voltar para a caverna e vamos ser extrativistas. E é um caminho sem volta, está provado. É, ele tem suas contradições, você precisa saber como superar essas contradições. Claro, claro.